E aí Você está sentada mesmo aqui, relaxada Você vai encontrar outra vez. Morgan! Morgan Lansdale! Como é que você se afastar a Feltro? Morgan... Isso é o que você procurou, não é? Na verdade, essa pequena máquina possui a verdade. A verdade necessita trazer toda a sua carreira. Isso é isso. Nós temos o evidência. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Stop! 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 No! Stop! Coincida aqui Fui frio Caralho, batei em mim Eu não consigo ver agora Fui frio Eu não estou nem perto do bicho. Olha eu to meio dano. Eu estou tomando dano. Olha lá, distante que eu to tomando dano. Nossa. Tem que ir lá Tem que ir lá Fodeu O que é isso? Que coisa é inútil, fica lá enquanto eu to apanhando. Inútil! Não, 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 não. Oh, miado! Não, não. Não, não. Não, não. Não. E aí E aí E aí E aí Ah, eu atirei. Caraca. Ah, tio não adianta nada. Ah, tio não adianta nada. Ah, tio não adianta nada. Ah, eu vou para trás. Lá atrás Fica aí o filho de uma Kinga Velha Bem longe Bem longe Que engudo Caralho Como ele fez? Como ele fez isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Toma uns chutaço meio da sua boca, cê da puta! As p****, né? Errou! Coz! A congressional Once you have! All right! Uh! Ah, eu acho que... Vamos lá! Morreu! Morreu! Morre, filha da puta! Morre, desgraciado! Morreu! Acabou! Tudo terminado! Finalmente! Eu posso morrer! 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 A mensagem de dispersão? O navio é equipado com a UAV! Eu posso morrer! Esse é o seu sistema de entrega! Muito bem! Agora me mostre as vendas! Bonafide T-Abyss! Sem vacina? Não ainda! Bom, claro! Um pouco disso poderia virar uma cidade dentro e fora! Eu acho que estamos terminados! Eu vou estar no caminho! Quem pensaria, sim? Que os terroristas do inferno receberiam uma mão ajudante da Venerable Commissioner da FBC! Como você pode ver, não é provavelmente que você vai sair daqui! Eu parece que eu tenho desestimado a BSAA e talvez você também! Nós descobrimos isso na área de limitação, perto da Terragrigia Nós estamos terminando analisando isso para que você possa ter de volta! Diretor O'Brien Talvez você entende nosso dilema? Sem a pânica da Terragrigia as massas ignorantes estariam desconhecidos do que ocorre antes deles Sim, você pode ser correto Ninguém tem o direito de me detenir Ninguém tem o direito de me detenir O mundo precisava de minha guia O que é isso? 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 A primeira vez? Seu! Seu! E o Quint e o Kate lá, que caiu o negócio. E o Parker e o Heimann, que estavam escapando. Mas quanto tempo vai durar? E o que é? 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 O que é? E o que é? Eles fizeram os personagens com os braços muito longos e muito grossos. E o Reymann? Ficou esquecido, Reymann. É quase tão fácil, não é? A companhia deixou eles tirar Morgan com o dinheiro. É um mundo difícil. Você file a report sobre isso. E, por favor... Por que salvar o Parker? Eu tenho minhas razões. A BSAA não é tão útil como eu pensei. As coisas podem realmente se acelerar. De fato, o Reymann está começando. O Jesse pegou o vírus e o Reymann estava junto com ela desde o começo. Então, só fizeram um e tinha. A FSAA não continued.